Feliz aniversário Playstation 2, hoje marca o dia em que a gente comemora 20 anos do lançamento do Playstation 2 o console mais vendido da Sony ao longo de toda a sua trajetória a gente reuniu 7 características, 7 curiosidades que muito provavelmente você não sabia porque eu também não sabia, eu tive que pesquisar para reunir para esse vídeo então ó, seguinte, se achegue mais, senta no busão, se aconchega na cama assina o canal, compartilha com os amigos que a gente vai falar hoje sobre as 7 curiosidades do Playstation 2 Salve, salve família Playstation, meu nome é Rafael e hoje a gente reuniu as 7 curiosidades do Playstation 2 para a gente comemorar os 20 anos de lançamento do console mais vendido da Sony o videogame foi lançado no dia 4 de março do ano 2000 e marcou um ano de trajetórias marcou um período cheio de grandes lançamentos, cheio de títulos de grande sucesso e a gente reuniu 7 características, 7 curiosidades que são referentes a tanto jogos quanto a plataforma em si sem mais enroleira, vamos direto para o vídeo que vai mostrar todas as curiosidades que são bem legais nada mais justo de começar essa lista de curiosidades falando sobre a popularidade do Playstation 2 todo mundo sabe que o console foi muito popular, mas o que poucos sabem é que a produção do console também foi muito longe mas muito longe mesmo desde o ano 2000, desde o anúncio quando foi lançado, o hardware só parou de ser produzido um mês anterior ao anúncio do Playstation 4 que aconteceu em fevereiro então quer dizer que o videogame, o Playstation 2 foi produzido até janeiro de 2013 foram 13 anos de produção com muitos jogos de sucesso o videogame por exemplo tem um catálogo de quase 11 mil jogos únicos na biblioteca e no último ano da produção do Playstation 2 ainda chegou vários jogos como por exemplo até mesmo o FIFA 14 que foi lançado no Playstation 4, Playstation 3 e teve ainda a versão para o Playstation 2 nossa segunda curiosidade é sobre a animação da de entrada aquela animação que sempre causava um frio na barriga se você não sabia que iria rodar o jogo você ficava naquela expectativa de aparecer a logo oficial do Playstation 2 você não sabia se o jogo ia rodar ou não e quando aparecia era uma festa sem fim porque você sabia que o jogo tinha rodado e você poderia jogar mas o que pouca gente sabe é que as torres de animação no início possuem um significado bem interessante o número das torres representa o tanto de jogos que o usuário já experimentou no console e a espessura delas, a largura delas representa o tempo investido em cada um dos jogos eu fico imaginando quanto tempo você levou para descobrir isso meus amigos porque eu levei exatamente 23 anos porque eu só fui descobrir isso essa semana vamos falar sobre joguinhos? a terceira curiosidade é sobre o último jogo lançado para o Playstation 2 e adivinha qual foi? adivinha qual foi? sim, o nome da fera é Pro Evolution Soccer 2014 foi o último jogo que chegou para o videogame, o Playstation 2 o título da Konami foi produzido por ela obviamente e publicado no dia 6 de novembro de 2013 vai lembrar que o ano de 2013 foi o ano que o Playstation 4 foi lançado também nossa quarta curiosidade envolve tanto o Playstation 2 como a própria Nintendo quando o console da Sony foi lançado, uma das coisas revolucionárias que teve foi o leitor de DVD a mídia de entretenimento estava se unificando, videogames e filmes em uma única plataforma e isso era fenomenal essa união chamou tanta atenção na Nintendo que ela tentou reproduzir algo parecido para competir com o Playstation 2 a empresa então se uniu com a Panasonic e elas produziram o console chamado Panasonic Q a gente não sabe até hoje se era um DVD player com videogame embutido ou um videogame com um DVD player embutido é simplesmente uma reunião de várias coisas que infelizmente não deu certo o Playstation 2 ofuscou totalmente o lançamento daquele... daquele... daquele produto ou vamos chamar de coisa esquisita uma curiosidade especialmente para nós brasileiros para quem não sabe o Playstation 2 foi lançado no Japão e nos Estados Unidos no ano 2000 mas você sabe quando é que o console chegou ao Brasil? foi somente 9 anos após o lançamento sim, em 2009 foi quando o Playstation 2 ficou disponível no mercado brasileiro para comprar durante todo esse tempo os brasileiros tiveram que comprar no mercado estrangeiro importando de outros lugares em meados de 2004 teve gente até que pagou quase 2 mil reais do console e meus amigos, em 2004 2 mil reais era basicamente equivalente a, sei lá, 10 milhões de reais e você reclamando do Playstation 4 quando foi lançado a 4 mil reais nossa sexta curiosidade é um tanto quanto bizarra, digamos, para ser sincero muita gente expressa o amor aos videogames de várias formas faz tatuagem, personaliza o quarto, coloca quadros, adesivos, pôsteres todo tipo dessas coisinhas simples e que são bonitinhas, a gente até acha legal mas teve um cara que zerou totalmente o nível de fanzice pela Playstation o britânico Dan Holmes chegou a trocar o seu nome legalmente para Playstation 2 e exigia que todas as pessoas o chamassem de Mr. Playstation 2 cara, bizarro na época, em 2002, ele já havia comprado mais de 200 jogos para o console e estava apaixonado por GTA 3 meus amigos, se eu encontro alguém chamado Playstation 2 na rua a primeira reação é rir, a segunda reação é rir de novo por fim, nossa sétima e última curiosidade é algo relacionado ao passado obscuro do Playstation e da Sony em si para quem não sabe, a interface do usuário apresentada no Playstation 3 e PSP havia sido desenhada originalmente para o Playstation X ou PSX que era a versão japonesa do Playstation 2 o console só iria ser lançado no Japão porém, a produção do item ficou muito caro e se tornou um fracasso comercial mas a versão da interface era muito melhor que aquele modelo bem simples do Playstation 2 que era sem graça e muitas vezes trazia mais tensão para a gente porque a gente não sabia o que estava acontecendo na tela é isso meus amigos, essas foram as 7 curiosidades que nós separamos para o Playstation 2 7 curiosidades para a gente resgatar na nossa memória todas as boas horas de diversão todos os momentos de gameplay que nós tivemos no Playstation 2 cara, é difícil até fazer uma lista dos melhores jogos que eu já joguei no Playstation 2 mas cara, eu vou elencar apenas assim, os 3 que eu lembro que é God of War God of War é a Rack GU mano, o que eu joguei desse RPG, desse JRPG meu amigo, você não tem noção do tanto que eu joguei e por fim, Metal Gear também Metal Gear Solid 2 nossa, eu joguei demais também cara, essas são as nossas homenagens são meus jogos que eu lembro de cabeça se eu for fazer uma lista vai ter bem mais mas é isso, se você gostou dessa listinha se você gostou dessas curiosidades se você não sabia de alguma delas deixa aqui na seção de comentários me fala aí alguma curiosidade que talvez a gente não tenha colocado no vídeo que só você sabe compartilha a palavra pra todo mundo muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui a gente se encontra numa próxima um grande abraço e tchau tchau tchau